No vídeo de hoje vamos falar sobre o terceiro dia de RMR, não consegui trazer a atualização do primeiro e segundo dia, mas isso aqui é um quadro novo que eu tô trazendo aqui no canal, comprometido pra vocês que eu vou trazer bastante coisa pro canal em 2024, bastante variedade de conteúdo de CS pra vocês e deixar vocês 100% atualizados. Então vamos lá, atualização do terceiro dia, hoje são jogos aí de MD3, são classificatórios aí pro Major, tô bastante ansioso, mas vamos falar aí dos resultados, vamos começar aqui com a FURIA, tô com a cola aqui na tela, caso vocês vejam eu olhando aqui pra tela, é por causa disso, tá bom? Então vamos lá de atualização, o primeiro jogo aí da FURIA foi contra a Naus, 13x9 pra FURIA, a FURIA conseguiu vencer, essa Naus aí veio muito chatinha, veio muito chatinha pra esse RMR, né? E a FURIA aí conseguiu vencer o mapa com Yuri, Yuri brilhando demais e o Cacerato. Galera, essa dupla aí é a dupla que todo mundo tava com saudade e vieram pra estreia aí salvando a FURIA, né galera? Foi de muita importância. E o segundo jogo da FURIA foi contra a Liquid, Liquid, como a Pocão fala, a Liquid aí de Twist, Kajan, Escuso, brasileiro, Naffly e Kindar e também tem o Zelão que tá lá de coach, beleza? E aí o Celo deu uma salvada bastante aí, a Cerato também vem logo ali, a FURIA performou o time completo ali, conseguiu ganhar, foi um jogão, os highlights tá aqui no canal, se você não viu os highlights do jogo ou nem viu esse jogo, os highlights tá aí na descrição, vou deixar pra vocês, beleza? Ou no card aqui em cima. Então a FURIA tá no 2-0 aí, graças a Deus já tem um time 2-0. E lembrando que a Imperial também tá 2-0, então esses dois times se ganharem o D3 de hoje, ela se classifica, lembrando que os jogos brasileiros são a partir das 16 horas de hoje, então fica ligado, você pode assistir lá no Gaules ou também na BTS e na PGL também, beleza? Tem variados outros streams aí, de cabeça eu não vou lembrar de todos, mas essas são as principais. Então vamos aqui pra MIBR, MIBR já começou aí na estreia contra a BOSS e esse time surpreendeu, mostrando um CS muito, muito bom. Pra quem já tava reclamando da MIBR, mostrando um nível bem abaixo, galera, não foi o nível da MIBR que foi bem abaixo. Sim, claro, o SAFE não conseguiu performar como a WP deveria performar, porém, o nível de jogo da BOSS veio um nível muito acima e eu posso mostrar aí nos próximos jogos o que a BOSS aprontou com outros times, beleza galera? Enfim, perdendo aí de 13 a 9 pra BOSS, porém, no segundo jogo ela consegue recuperar MD3, jogo de eliminatória aí, consegue eliminar NRG, de 2 a 0, o mapa são Inferno e Anubis, 13 a 2. O mapa da Inferno, pique da NRG, a MIBR deu um espanco, galera, 10 a 2 de CT e fechou o jogo a 3 a 2, não teve nem conversa. Já o mapa da Anubis foi um mapa bem acirrado, pique aí da MIBR, porém, foi um 16 a 13, foi um jogão. O trio performou bastante aí nessa MIBR, Exit, Insane e Drop, conseguiram aí salvar esse jogo e MIBR segue viva, beleza? No 1 a 1. Agora vamos de Imperial, galera, o segundo time aí que tá 2 a 0 no campeonato. Imperial mostrando CS de alto nível, surpreendendo muita gente. Lembrando que a Imperial vem aqui do cenário SA, galera, conseguiram pegar, se eu não me engano, 3 vagas aí, facilmente. Imperial mostrando aí um CS bem avançado, bem estudado, beleza? E a estreia deles foi contra o próprio time da NRG, que acabamos de falar que jogou contra a MIBR. Nessa estreia foi muito fácil para a Imperial, foi um 13 a 2 também na overpass. Henrique performando muito, o Vini performando muito, Capitão performando. É difícil você ver, mas o Vini performou demais nessa overpass aqui. E, galera, foi um jogo muito fácil de estreia da Imperial. Lembrando, se eu não me engano, é a primeira LAN do Noéi, e o Noéi já tá arrebentando aí, calando muita gente, hein, galera? Depois, o segundo jogo foi M80 contra o Imperial, M80, o time do Malbis, pra quem lembra, Malbis, Switch, Depth, Hack e Slash. E o Vinão, Capitão, novamente performando aí, ficando mais 11, 19 barra 8 aí, no mapa da Anubis. Um dos mapas mais fortes da Imperial, e mostraram aí um 13 a 3, galera, é isso mesmo. Primeiro veio de um Spanko, de 13 a 2, e agora um 13 a 3. Sinistro essa performance da Imperial. Vamos ver agora a MD3, que eu acho que é uma situação mais confortável com o time da Imperial. Mas, parece que essa LAN aí, primeira aí dos novatos, Noéi, é decente aí também. Os dois performando demais, mas aí, o jogador destaque, não podemos falar que não foi o Vinian, né? Ficando com mais 11 aí nessa Anubis. Incrível. Vamos falar agora, galera, da PEN. PEN que enfrentou a Legacy no primeiro jogo aí na Overpass, e também foi um Spanko, galera. Muita gente não tava esperando, porque, querendo ou não, a Legacy aí veio de um bootcamp na Europa, se eu não me engano. Prepararam muito pra esses jogos, né? Aqui do RMR Américas. E, galera, de estreia, 13 a 2 para a PEN. Isso mesmo, no mapa da Overpass aí, NQZ performando demais, a Lei do Ex aí se concretizando, né? E o segundo jogo da PEN foi PEN contra a Red Kenneds, no mapa também da Overpass. Foi um jogão, 13 a 10, no mapa da Overpass. Time da PEN de Biguzeira, Cauês, Lux, NQZ e Nissin. E o time da Red Kenneds, Ardizão, Davideus, Niton, Venoseira e Destiny, galera. Ardizão conseguiu aí trazer um saldo positivo no KD dele, mas o resto não conseguiu performar, perdendo aí pra PEN. E, novamente, também temos o Capitão Biguzeira performando bastante junto com Cauês. Cauês que tá arrebentando nessa RMR. E outro time aí, brasileiro, no 2-0, beleza, galera? Então, temos três times aí de 2-0, esses três times aí ganhando essa MD3 de hoje, elas já são classificadas, beleza? Vamos falar de Legacy, o segundo jogo de eliminação contra o time da Nauz. Eu falei pra vocês, esse time da Nauz aí surpreendeu bastante, porém já foi eliminado, porque, graças a Deus, a Legacy conseguiu sobreviver aí. Com o Lato tem uma das MD3 mais chocantes aí do CS2 até então, ficando mais 28, 58 barra 30 o latinho ficou. Destruiu a Nauz aí e ajudou bastante o time brasileiro a conseguir sobreviver nesse RMR, ficando 1-1. Galera, os mapas foram Vertigo, pique da Nauz, o Nauz ganhou, 13-9. O segundo mapa foi Overpass, pique da Legacy, 13-4. E o mapa final foi a Inferno, 13-7. E a estreia da Red Kennets foi contra o time da Will Card, galera. Não tem nem muito o que falar desse jogo aqui, foi o mapa da Nauk, onde a Red Kennets mete aí um 11-1 de CT. Galera, foi simplesmente 13-1. Não teve conversa, foi um time muito, muito superior ao time da Will Card aí, não teve nem graças aí. E, claro, o jogador de destaque aí foi pro Venoseira, ficando mais 10. Galera, 14-4, não teve nem conversa aí no jogo de estreia da Red Kennets. E no jogo de estreia da Udic, galera. Galera, infelizmente, perderam pra M80, de 13 a 10, no mapa da Anciente. E o jogador de destaque foi o Malbs, Malbsão aí, ficando 23-15 e mais 8. E no jogo de eliminação, entre Udic e Levitate, no 0-1. Quem perder sai, quem ganhar fica. Em uma melhor de 3. Os mapas são Anubes, Anciente e Overpass. O primeiro mapa foi pique da Udic, 13-11 para eles. E Anciente, pique da Levitate, 13-10. E o último mapa, Overpass, de 9 a 3 pela Levitate, de CT. E o Udic consegue trazer um comeback aí de 10 a 1. Galera, que jogo insano foi esse daqui. E o Udic consegue sobreviver no campeonato. E aí, Levitate foi eliminada. Galera, atualizando vocês, a tabela fica como... Imperial em primeiro lugar, PEN em segundo, Complex em terceiro, FURIA em quarto e MIBR em quinto. Se o RMR terminasse hoje, esses seriam aí os classificados. Seria muito bom, né? Que seria 4 times aí brasileiros classificando. Porém, tem mais jogos aí pela frente. E, galera, são 16 times para apenas 5 vagas. São uma vaga a menos aí do último Major, infelizmente. Porém, a torcida aqui é quanto mais brasileiros conseguir se classificar, melhor para a nossa região. Não é mesmo? O jogo de hoje, como avisei antes, vai começar às 14 horas. PEN em Imperial, então já temos um brasileiro aí se classificando. Hed Canis e Udic. Puri Call às 19 horas. E Legacy e MIBR às 19 horas também. Essa foi a atualização do campeonato até então, o RMR Amérix, que dá vaga aí. 5 vagas para o Major, o Main Event. E se você curtiu o vídeo e assistiu até o final, se inscreve aí, deixe seu like, comenta qualquer coisa aí relevante, que eu vou escolher uma pessoa aí para mandar um pix de 10zão para fortalecer. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!